A cantora Cimaria Mendes, 40, arrancou suspiros em sua rede social nesta terça-feira, 26, ao compartilhar um clique ousado em seus stories. Usando apenas um jaqueta vermelha aberta, a artista sertaneja, da dupla com Simone Mendes, 38, exibiu um decote perfeito marcado ao aparecer sem sutiã no registro feito em seu quarto. De cabelo preso para trás e uma maquiagem em tons de marrom, Cimaria Mendes surgiu fazendo carão para o clique e deu um show de beleza com um toque de sensualidade. Cimaria faz declarações polêmica e se afasta dos palcos. Nas últimas semanas, a cantora Cimaria Mendes anunciou uma pausa nos shows para cuidar da sua saúde. Dias antes, a artista deu uma entrevista polêmica falando sobre sua relação com Simone Mendes. Você tem noção do que é passar 20 e tantos anos da sua vida sendo mandada calar a boca e não ser você mesma? Você é você mesmo ou um personagem? Disparou-se Maria durante a conversa com o jornalista que deu o que falar.